E olha, José Teixeira e Ana Marcela, um casal sergipano, viralizou nas redes sociais por causa de um vídeo do Chá Revelação do Terceiro Filho do Casal, feito de um jeito bastante incomum, em um vaso sanitário. Vamos acompanhar. E como um arco-íris eu vou colorir, na nossa casa todo mundo vai... Nas redes sociais, muita gente criticou a atitude dos pais. O vídeo é um dos mais comentados. O nosso repórter Vinícius Mercenas conversou com o pai da criança, que falou sobre as críticas e a situação. Eu diria que eles tinham que ver o que eu sou e não estar criticando por causa. Que eles não me conhecem, não conhecem minha família, para estar com tantas críticas, né? Por não conhecer, não estar a fundo, né? Só por causa de um vídeo que eu posto, que eu, mas minha esposa postou, essas críticas todas. Inusitado e bem diferente a ideia do casal.